Oi, Nathan! Oi! Vamos estudar? Vamos! Estamos lá na Mishnah Dalet. Acompanha comigo aqui, o Perequil Dubeit de Maseh Retiabat. Hakotev Shteyotiot Be'elem Erhad Hayav Primeiro eu tenho que te explicar o que é elem. Elem é quando a pessoa esquece que é Shabbat. Confundiu a data da semana. E ela escreveu duas letras. A gente falou na Mishnah anterior que quando eu escrevo duas letras no Shabbat, eu sou Hayav do Korban. Eu tenho que levar um sacrifício no Beit HaMikdash. Uma já é proibido. Mas para levar o Korban tem que ter escrito duas no Shabbat. Ele esqueceu e ele acabou escrevendo duas letras. Hayav. Continua a Mishnah. Alguém que escreveu com esses tipos de tintas. São vários tipos de tintas que tem. Ou qualquer outra coisa. Ele pegou uma pedra e raspou na parede. Se ele fez uma marca e essa marca se mantém, aí é proibido no Shabbat e ele vai levar o Korban. Isso se a escrita que ele fez, ela se manteve. Tá bom? Ô Rabino, mas se eu escrever uma letra numa janela embaçada, é proibido? Muito boa a pergunta, Natan. Às vezes a gente tem esse costume, às vezes na garrafa também, quando tá com gelo, né? Então pelo que a gente tá vendo aqui na Mishnah, só vai ser Hayav do Korban se eu fiz uma escrita que se mantém, que ela não vai sumir. Então aqui no caso do vidro embaçado, na garrafa, como vai sumir a escrita, então você não é Hayav do Korban. Se ele escreveu, vamos supor que ele tem um muro, em forma de L assim, ele escreveu um Aleph no muro e o Beit no outro muro. E dá pra ler as duas letras. Ele escreveu no caderno, de um lado da folha ele escreveu o Aleph e o Beit aqui. E eu consigo ler as duas, não preciso virar a folha pra ler. Hayav, eu também sou culpado de levar, obrigado a levar um Korban. Olha o fim. Quem escreve também na pele, também é Hayav. A Messareta Al-Bessaró, é aquele que também faz uma marca, uma tatuagem na pele. Rabeliezer Mihayev Ratat. Rabeliezer fala que ele é levar um Korban de Ratat. Rabeliezer fala que ele é patudo de levar Korban, mas ele é proibido de fazer essa marca na pele dele. Tá bom? Tá bom. Natan, foi ótimo estar com você. Com você também, obrigado. Prazer. Prazer. Abertura. Legenda Adriana Zanotto